A vítima, que não quis gravar a entrevista, contou que foi roubada na sexta-feira, quando saía da agência dos Correios, no bairro do Guamá, por volta das duas horas da tarde. Os bandidos armados exigiram que ela entregasse o carro. O veículo roubado foi este gol preto, cuja placa foi trocada pelos bandidos. A polícia suspeita que o veículo seria levado para desmanche. Os policiais militares conseguiram recuperar o carro porque avistaram quatro elementos suspeitos dentro do gol com placa do Maranhão. Assim que perceberam que estavam sendo seguidos pela polícia, os bandidos tentaram fugir. Tentamos pedir para parar o veículo e procedermos à abordagem. E os mesmos, ao perceberem a viatura, eles empreenderam fuga e aceleraram. E houve a perseguição. Toda aquela área da pedreira, até o momento em que houve o cerco de outras viaturas, e eles não conseguiram mais avançar. E abandonaram o veículo no meio da rua e se embrenharam em um beco. Um beco ali já na Sacramento, próximo a Senador Lemos. E conseguiram fugir. 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 Obrigado.